Momento Agro. Oferecimento. Autoposto Maverick. Sempre perto de você. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Do capim verde com fartura para o rebanho, há uma pastagem seca que não se desenvolve. Dá para acreditar que se trata da mesma propriedade rural? A diferença entre os registros é de sete meses e foi feita na área rural de Altamira, interior do Pará. Quem também enfrenta os impactos pela estiagem histórica é o Paulo, criador de gado há mais de 30 anos na região. Todos os pecuaristas, esse ano, com essa seca que deu, que faz muitos anos, acho que desde 2015, não tinha uma seca dessa. Olha a situação das pastagens como é que está. Então, ganho de peso, o cara não tem. Sem previsão de chuvas na região amazônica, o pecuarista se preocupa. No município de Bom Jesus do Tocantins, sudeste paraense, mais de 100 bovinos morreram. Os animais estavam debilitados por conta da falta de pasto. Uma das alternativas é fazer o uso de rações. Aqui, o produtor rural também construiu tanques para receber a água que vem de uma caixa com capacidade de 5 mil litros. A estrutura da cocheira ainda faz o aproveitamento da água da chuva. Música A irrigação e a silagem para armazenar alimentos com nutrientes conservados estão entre as dicas repassadas pelo professor doutor em pastagem e ciência animal da Universidade Federal do Pará. O produtor de leite, por exemplo, pode irrigar uma área menor e aumentar o número de animais por área. A irrigação, por exemplo, é possível se trabalhar com 10 animais por hectare, até 15 animais por hectare. É possível estimar o quanto esses animais vão consumir de alimento por dia. Obviamente, extrapola isso por seis meses de período seco do ano. Então, ele vai fazer essa conservação de alimento para esse período da forma de silagem, pré-secado. Eu não diria feno, que talvez feno não seja tão fácil de se fazer na região. Com a alimentação garantida, os criadores podem adotar o confinamento. O Pará é o segundo estado com o maior rebanho bovino do Brasil. São mais de 26 milhões de cabeças e muitas fazendas buscam por tecnologia e informação para aliviar os pastos. Sim, o confinamento é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para se manter meta de pasto. É para isso que surgiu o confinamento. Porque exatamente num período desse, você consegue concentrar os animais numa área menor e desafoga as áreas de pastagem, alivia o pasto. E com isso você evita um outro grande problema, que é a degradação de pastagem. Medida que Paulo já adotou e pretende expandir para outros locais. O semi-confinamento para a produção de bovinos de corte. Então é colocar ração no coxo mesmo com vontade e água boa para poder o animal ganhar peso. Porque do contrário, não vai ganhar peso porque as áreas são pequenas, os pastos estão ruins. Então tem que voltar mesmo para a ração mesmo no gado. Salim Jacaune explica ainda que as altas temperaturas provocadas pelo Euninho exigem que a pecuária saia do sistema convencional. Não é a primeira vez que o fenômeno que aquece as águas do oceano castiga diferentes regiões do Brasil. Mas se o produtor conseguir fazer um planejamento de um ano anterior para o ano seguinte, com certeza ele terá bons resultados e irá atravessar o período da seca sem maiores problemas. Fato é que não dá mais para contar com condições generosas de clima com a pecuária. A pecuária não admite mais amadorismo, certo? Porque certamente se o produtor não operar de forma profissional, ele corre, ele está à mercê do clima e pode ter problema e prejuízo num ano igual esse que está acontecendo. Se ele não migrar para a pecuária moderna, ele vai ter grandes prejuízos. momento agro, oferecimento, alto posto Maverick, sempre perto de você. No Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar.